Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo pro canal e trazendo pra vocês a nova atualização do melhor patch pra PES 2021 da atualidade. É o Goggles Patch e essa versão acabou de sair do forno a 6.6 com todos os elencos aí mundo afora do Brasil, principalmente, completaços. São nove combinações de uniformes diferentes, vocês podem ver aí o novo terceiro uniforme do Flamengo e eu vou mostrar nesse vídeo a atualização por completo, todos os novos uniformes e também lembrando que nesse patch você vai ter os mil estádios, as 20 narrações brasileiras diferentes que também foram adaptadas e tem mais falas adicionadas, além, obviamente, das 16 mil faces ultra realistas pra todos os jogadores aí que você conhece mundo afora. Inclusive, como eu sempre falo no nosso futebol brasileiro, do melhor jogador da série A ao pior jogador da série B todos eles têm sua face ultra realista, nenhum outro patch chega nem perto e vale lembrar também que é o único patch do mercado que não crasha o seu save nem na Master League nem no Rumo ao Estralato. Você adquirindo o patch pelo primeiro link da descrição vai ter a opção de adquirir o jogo junto. E antes da gente conferir todas as novidades do patch, eu tô aqui no link da descrição pra mostrar pra você que queira adquirir o patch. Olha só, você vai clicar no link e já vai cair nessa página com os melhores patches, option files e jogos originais do mercado. Aqui vocês estão vendo, ó, as opções de jogos pra PC e notebook. E aqui abaixo as atualizações pra galera do PS4 e PS5 que são os option files. Inclusive, ó, tem o vídeo mais recente que eu fiz caso você não conheça e queira assistir. E logo abaixo tem os jogos originais aí pra console se você não tiver como é o caso do patch 2021 e do patch 2020 que é o mais indicado. É o melhor custo-benefício, sai muito bem mais barato, né? E aqui, ó, vamos lá pro patch de patch 2021. Vai ser esse primeiro da opção. Lembrando que se o seu PC ou notebook não rodar o patch 2021, você também pode adquirir outros patches, como o patch 2017 e o patch 2013. E até se rodar o 2021, você pode ter todos esses três patches aí na sua casa. Mas clicando aqui na opção do patch que eu mostro pra vocês, que é do patch 2021, vocês vão cair nessa segunda página. E aqui na segunda, você vai ter todos os quesitos pra procurar, ó. Começando aqui com o vídeo mais recente, caso você esteja assistindo esse vídeo que eu tô postando agora, algum tempo atrás. Vai tá o mais recente aqui. E você aqui na primeira opção abaixo, ó, tem o patch 2021 mais o jogo. Caso você não tenha o jogo original da Steam, você pode pegar aqui a opção do patch mais o patch. E vai tudo completo. Tem a opção dele na versão reduzida, tem a opção só do patch. Caso você já tenha o jogo original, tanto versão completa, quanto versão reduzida do patch. Que tem menos gigas. E, caras, aqui os patches Legends, aliás, né. A opção que vai com o jogo, só a opção ali do Legends, caso você queira ter também. E logo abaixo, ó, instalação remota. Se você não manja, você vai comprar o patch mais o patch, vai receber tudo, inclusive o tutorial de instalação, inclusive o suporte via WhatsApp. Mas não manja nada de nada, adquira também a instalação remota junto. Que aí o técnico vai instalar pra você e você não precisa fazer de nada. Essa opção aqui abaixo, você pode adquirir a sua face ultra realista. E, cara, eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia de como é o que eu tô falando. Olha o exemplo ali. Você vai mandar a sua foto, os caras vão te chamar lá no WhatsApp. Você manda uma foto sua, eles vão fazer a sua face no jogo. E com essa face, você pode jogar de boaça, tanto rumo ao estrelato, sendo um personagem, um jogador, começando a carreira. Quanto também pode ser o treinador do seu time. Fazer uma Master League, onde você é o treinador. Enfim, voltando aqui, tem a opção também pra você saber se o seu PC vai rodar o PES 2021. Só clicar nela, você faz o teste. Seu PC ou notebook. E tá em dúvida da diferença da versão completa pra reduzida? Esse link aqui vai mostrar toda a diferença. Basicamente, a versão completa tem tudo completo. A reduzida tem algumas coisas a menos, como placas de publicidade atualizadas. E não tem aquela Master League Pro. Que é a Master League onde tem lá o gerente do seu time, os agasalhos e tudo mais. Vai ter só a Master League padrão. E olha abaixo. Um PC aí que eu indico, caso você queira comprar, que roda qualquer jogo da atualidade. Vai com monitor, vai com teclado, vai com headset, vai com tudo. E lembrando sempre, qualquer produto desse link da descrição que você queira adquirir, tem dúvida? Me chama lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Só me chamar lá no privado que eu vou te responder e tirar todas as suas dúvidas. E antes de fechar, pra gente analisar aí a atualização, ó. Só mostrando que o PES 2017, PES 2013, PET pra IFC, tudo tem vídeo. Aqui, ó. O exemplo do PES 2017. Você vai clicar, ó. Lá no anúncio de compra já tem o vídeo mostrando pra você um vídeo que eu fiz há algum tempo. Vou atualizar ele, mas o PET tá totalmente atualizado. O vídeo que eu fiz que já tem um certo tempo. Mas o PET, adquirindo a qualquer dia que você estiver assistindo esse vídeo, todos os PETs e Option Files vão estar 100% atualizados. E aí, mano. Esse aqui já é a opção que vai jogo e PET. Todos os PETs de 2013 e PES 2017 vão com o jogo junto. E tem uma novidade aí pra galera que pedia ter mais facilidade de receber as atualizações. Olha o exemplo. Você adquirindo agora, vai ter 3 meses de futuras novas atualizações aí no PET do PES 2021. E depois você pode renovar pra ir recebendo as atualizações por um preço muito mais baixo. Já que você não vai precisar comprar o jogo novamente. Então, mano, é muito maneiro. E só você entrar lá no site e já vai estar o link disponível. E qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram. Foco na missão. Vamos ver aí as atualizações. Algumas fáceis pra quem não conhece. Mas só mostrando. Essa aqui é a versão 6.6. E saca só. Todos os uniformes que foram atualizados, cara. Se você quiser ver com mais calma, pausa o vídeo. Dá uma análise ali. E não são só isso. Tem correção de escudos, de bugs. Tem também a atualização da Master League Pro. Pro Vasco da Gama, tá mais atualizado ainda. Tá mais imersiva. E se você não conhece Master League Pro, eu ainda vou mostrar nesse vídeo. Mas também tem a adição de novas faces, novas luvas, escalação, tudo certo. E mercado da bola. E mais uma coisa, rapaziada. Ao fundo aí, vocês estão vendo a versão 7.0 que tá sendo produzida. É isso mesmo. Você adquirindo o patch hoje, já vai ter acesso a essa versão 7.0. Porque você tem 3 meses de novas atualizações. E a 7.0 vai vir aí com tudo. Então não dá mole. Adquira o patch agora se você não tiver. Porque depois que a 7.0 sair, ela vai ter uma elevação do preço aí. Você vai economizar uma grana. Se garantir o patch agora, já tem um acesso aí a 7.0 no lançamento que tá previsto pra janeiro. É o que a gente tá aí no esquema. Olha só como já tá maneiro. Algumas cenas aí pra vocês darem uma analisada. O foco da visão de longe, né? Dos estádios e tudo mais. Mas enfim, pra quem não conhece o patch, vamos voltar aqui pra 6.0. Agora eu só mostrando todas as ligas que estão disponíveis. A Liga Belga, Dinamarquesa, Série A e Série B da Inglaterra. Olha o exemplo. Antes de mostrar o restante, saca só. Por exemplo, você vai começar lá na Premier League ou na segunda divisão inglesa. Você vai poder disputar aí com o tempo, obviamente, o Mundial de Clubes. A Champions League, a Europa League, a Supercopa da UEFA, a Emirates FA Cup. E também aquela outra Copa, mano. A Community Shield. Tudo isso só jogando na Inglaterra. Aí você vai lá, vou pra França. Olha só o que tem aí na França. Na Série A, na Série B, Campeonato Italiano também. Vai de olho aí, ó, nas Copas. Série A e Série B, tem o holandês, português, tem o russo, tem o Campeonato Escocês. Série A e Série B da Espanha, suíço, dinamarquês, a Bundesliga. Tem também outros clubes da Europa que complementam aí a Europa League e também a Champions. Vai pausando o vídeo pra você ver com calma. O Campeonato Argentino também atualizadinho. Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Joga Libertadores, joga Mundial, joga Copa do Brasil. Joga tudo, mano. E todos os times, obviamente, atualizados. Campeonato Chileno, Colombiano, Uruguaio. Outros times da América, onde tem vários times aí da Série C do Brasileirão, da Série D. Outros times sem divisão. E, obviamente, times sul-americanos que complementam a Sul-Americana e também a Libertadores da América. Voltando aqui, tem o Campeonato Chileno. A galera que gosta do Cristiano do Neymar tem o Campeonato Árabe com todos os times. Ao Nars, ao Ilau, ao Itihad e por aí vai. Tem também a Champions League Asiática. Dá pra você começar aí no Campeonato Árabe e, inclusive, tentar ganhar a Champions Asiática. Tem o Campeonato Japonês. Tem outros clubes ali, ó, pra complementar o Mundial de Clubes. E daí tu quer ver face, né? Eu sei que a galera curte muito as faces. Estou mostrando também um pouco da atmosfera dos estádios, como aí a Neoquímica Arena. Como eu já falei no início do vídeo, são mil estádios. Tem todos aí da Série A, Série B, de Série C. Tem europeu, sul-americano, tem também asiático. Cara, o mundo inteiro. Os principais estádios do planeta e mais um pouco, já que não tem mil estádios principais, né? Tem muito mais que isso fora dos principais. Aí tu quer ver, ó, bola aí do Campeonato Brasileiro atualizado, assim como todas as bolas dos campeonatos oficiais. Como Libertadores, Mundial, Champions, Copa do Brasil, tem tudo. E olha só a face, mano. Dá uma ligada aí no Hugo Souza, outros jogadores do Corinthians, o André. Ali também, ó, mais um jogador, tatuagem, tudo. Vocês podem analisar ali com o tal Fagner, por exemplo. O Matheus Bidu, tem outros caras aí, mano. Olha só o Martínez, vai que vai. O Carridio, com penteado novo. Ó, o cabelão dele ali, extremamente ultra realista. Aí no detalhe, pra vocês verem também, o Charles, o Rodrigo Garro, camisa 10, Yuri Alberto. Como eu disse, são todos, ó. Dá uma ligada no Memphis Depay, até com o símbolo do Corinthians ali, naquela toquinha dele, tipo uma touca, né? É um negócio de prender o cabelo. Vai aí, ó, jogadores do Fortaleza também, mano. O goleirão João Ricardo, aí o Brites. Cara, todos os jogadores, sejam titulares, sejam reservas, todos eles estão 100% atualizados. E vocês podem ver os detalhes quando eu tô passando ali, ó. Com tatuagem, detalhe do Pikachu, né, mano? Parece mais real que o próprio Pikachu. E a tatuagem que ele tem no braço, né? As tatuagens. Aí vem o Breno também, ó. Cara, incrível. Pochettino, todos os jogadores. Não vou ficar aqui mostrando todos, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas é só um exemplo pra vocês verem. Todos da série A e série B têm suas faces reais. Pegando um exemplo pra vocês, vou fazer aqui a Master League Pro com o Flamengo. Vocês podem ver que pode escolher qualquer treinador. Ele já vai tá com os escudos, o agasalho do Flamengo. E cara, no detalhe, olha só. Eu não vou ficar mostrando todos os treinadores também. Galera já viu em outros vídeos antigos. Mas dando exemplo e mostrando aqui ao final de todos. São exatamente mais de 160 treinadores. No total, 166 pra ficar mais exato. E dá pra você escolher o que você quiser pra iniciar a série. Seja o atual treinador, seja outro. E se você fizer a sua face aí, mano, você vai conseguir jogar com o seu personagem sendo treinador também. Assim como o jogador. Eu vou escolher o Felipe Luiz, que obviamente é o atual do Flamengo. Os agasalhos têm três tipos também, normalmente, pra cada time. Eu escolhi a camisa aqui pro Felipe Luiz. Vocês já podem ver que tá o Rodolfo Landim. No momento que eu gravo, né? O atual presidente do Flamengo. Marcos Braz ali ao fundo. O atual vice. E eles estão pra sair, né? Mas como eu digo, cara. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu já postei, tipo, há cinco meses. Pode ficar tranquilo que no link da descrição que você vai adquirir vai ser o completo. O atualizado. Eles atualizam de 15 em 15 dias. E você vai ter acesso a todas essas atualizações agora no novo sistema de vendas. Vocês estão vendo ao fundo, é a Master League Pro. Dá uma ligada ali, ó. No estilo dessa linha de conversa de reuniões pra traçar a temporada. Tá o Juan, ídolo do Flamengo. As cadeiras do Flamengo. Isso aí é com qualquer time brasileiro que tem a Master League Pro aqui. E não é só brasileiro, né? Tem vários times aí, mundo afora. Argentina, Chile, Inglaterra, França. Praticamente todos os times tem a Master League Pro nesse sistema. E ela é só pra versão completa. Se você adquirir a reduzida, tem a Master League. Mas não terá essas coisas todas. Como o presidente real, o agasalho do time, a cadeira e tudo mais. Inclusive isso. A sala de coletiva de imprensa. Onde você dá a entrevista após os jogos. Isso aí vai ter várias cutscenes dentro da Master League, dentro do Rumo ao Estralato. É imersivo pra caramba. E saca só ali, ó. Tem a garrafinha do Flamengo, chuteira, tudo naquele pique. E quando você começa, como eu falei, ó. Tem todas as cutscenes ali e vão ser no time. Inclusive os patrocinadores são os atuais e originais. E pra vocês terem uma ideia, ó. O exemplo do Flamengo, você vai começar a Master League com eles. vai ter a Libertadores, vai ter o Brasileiro, a Copa do Brasil e quem sabe o Mundial se vencer a Liberta. Ou a Série B se você cair aí entre os quatro piores. E agora mostrando a lista completa das novas chuteiras dessa temporada 2025. Todas que forem sendo lançadas aí com o tempo também são adicionadas toda a santa atualização. Que sai de 15 em 15 dias, os caras já colocam. Olha que linda essa preta aí da Nike, mano. E não é só Nike, né? Vocês podem ver que tem Adidas, tem New Balance, tem todas as principais. Inclusive ali a Puma do Neymar. Cara, várias da Adidas, né? Somando tudo, cara. Pra não ficar grande esse vídeo, eu vou passando aqui, mas você pode pausar pra analisar cada chuteirinha. Mas são ao total... Nossa, mano. 100 chuteiras. 100 chuteiras diferentes de várias marcas. Olha só aí a New Balance. Tem a Puma. Cara, tem essa aqui que eu nem sei o nome. É Sketchers. Quem conhece, comenta aí embaixo. Esse patch tem um sistema de Cider. É muito simples pra você mexer. Tá tudo em português. Você vai alterando aqui, ó, na tecla do seu PC. Mas joga com controle, como é o meu caso. Cara, tem vários modos de dificuldade que dá pra você escolher. Jogabilidade. Se você acha a jogabilidade original boa, joga nela. Se acha ruim, tem outras pra você escolher. Tudo você escolhe por aqui. Tá tudo em português. Tá tudo didático. Não tem erro. Inclusive, dá pra você escolher estádios além dos que já vem automático. Por exemplo, você vai jogar com o Galo em casa? Ele sempre vai jogar na Arena MRV. Mas se você quiser jogar, por exemplo, no Mineirão, é só vir aqui e alterar o estádio. Como eu disse, caras, são mil estádios. E eu não tô brincando. Não tô exagerando. Vou passar, segurar aqui rapidão. Se você botar aí na velocidade mais lenta do YouTube, talvez você consiga contar. Mas eu acho que não vai conseguir devido à quantidade enorme de opções de estádios mundo afora. É incrível, véi. Meu Deus. E aí, mostrando mais uma cena de um estádio, cara. Saca só na atmosfera quando você vai jogar no Newton Santos. Essa imagem aérea é exclusividade do Goggles Pet. E você já pode ver aí todas as faces de todos os jogadores atualizadas. Seja reserva, seja titular. Tem até a cabine do bar. Tem a escadaria do Newton Santos com o escudo do Botafogo. E as redes. Todas as redes são de acordo com o gramado. O estádio que você vê aí na televisão. No exemplo aí, mano, a rede do Newton Santos tem a estrela do Botafogo nela. É incrível, véi. É incrível. Os scorebirds ali, dando exemplo, jogando o Brasileirão. Vai estar tudo ali. Brasileirão Betano, que é o mais atualizado. Se for Libertadores, vai ter tudo nos moldes da Liberta, da Sul-Americana. Cara, uma infinidade. Quando eu não estou falando, você acha que é zoeira. Mas não é não. Botei pausa aqui, botei no replay. Saca só. Olha lá, estrela solitária do Botafogo na rede. Incrível. E cada rede tem os moldes. A do Maracanã é o véu de noiva. Essa aí também é muito maneiro. Nessa câmera, a gente consegue visualizar a torcida. Olha que incrível, mano. Os bandeirões aí do Botafogo, os repórteres tirando foto. Ali, aquelas fotos acima ali da arquibancada, com os ídolos do Botafogo. Quero te ver campeão de novo. Vou te apoiar até o fim. Imagina você jogando com o seu time, cara. Qualquer time brazuca aí vai ter esses bandeirões, vai ter esse esquema do time que você torce. Olha o treinador ali no fundo. Olha o vestiário. Cara, cabine do VAR, mano. Tu tá de brincadeira comigo? Isso aqui é o máximo que um game de futebol pode chegar. Não duvidem. Esse é disparado. O melhor jogo de futebol que temos até hoje nos games. Pra galera que quer jogar uma Série C, fique tranquilo que tem ela também. Obviamente que no campeonato da Master League só vai ter a Série A e Série B, pois não é possível adicionar. Mas aqui no modo Liga você encontra, você consegue jogar a Série C e é essa aqui embaixo. Brasileirão Série C. E o modo Copa tem muito mais coisas também. Isso aqui também tem na Master League e no Rumo ao Estrelato. Se você for treinador na Master de uma seleção, vai disputar essas competições também. Assim como no Rumo ao Estrelato, se você for jogador de uma seleção. Tem a Euro 2024, aí tem também a Champions, o EFA. Tudo isso tem no modo carreira de Master League e Rumo ao Estrelato. Tem a Libertadores, a Copa do Mundo 2026, você disputa também. Tem ali a Copa das Nações Africanas, Copa América, Copa da Ásia e a Comebol Sul-Americana. É a única que não dá pra colocar. Infelizmente, ela só é possível jogar no modo Copa. Mas em breve, vai ter uma novidade aí que vai chamar a atenção de todo mundo. Um patch sul-americano focado nisso e que não cracha. E sim, Geração Gamer, tem os outros times aí fora do eixo Rio-São Paulo-Minas? Tem, cara. E ó, tudo aí, ó o Couto Pereira com essa imagem aérea. Olha aí o túnel de acesso com as cores e os bandeirões do time. Isso pra qualquer mandante. É, mano, absurdo. A entrada dos jogadores aí a campo. Sente a pressão desse realismo? Me diz aí nos comentários se isso aí é ou não é incrível. E você que já assistiu o jogo no Couto Pereira, me diz se realmente não parece o estádio do Coxa. Ah, mano, face real? Tem também pra todo mundo. Eu falei que é o principal jogador, o pior jogador das duas divisões aí do Brasil. Ele tá com face. Pode ter certeza disso. É absurdo, mano. Que incrível, mano. Bom, e eu não tinha mostrado pra vocês, mas, ó, saca só. Tem as seleções também, hein? Todas as seleções europeias aí que disputaram a Euro 2024 e outras que nem, né? Tem também as seleções africanas, seleções da América do Norte e Central, seleções aí da América do Sul que disputam as eliminatórias, seleções da Ásia e da Oceania e também outros clubes, ó. O Clube de León, aí o time do Messi também tem. Vários outros times foram adicionados e vocês podem analisar que alguns desses times são os que faltavam pro Mundial de Clubes 2025 que já tá confirmado é com 32 equipes do total, né? E já tem 31 classificadas no momento que eu gravo. Além das realistas, ó, tem até o time do Goggles que são dos youtubers. Inclusive tem o Krakenel. Você que assistiu a série do Krakenel, olha aí a gente, mano. Tô jogando de ponta esquerda naquele pique do moleque doido, ó. Tem o Dedeco aí também, o AF, várias outras pessoas, o Luiz, tem o Arthur, cara, tem o Kazalek, todo mundo tá aí nesse time. Sobre as combinações de uniforme, como eu havia dito, são nove pra praticamente todos os times. E olha só aí no exemplo do Vasco. A principal, a segunda, camisa branca lindona, a terceira, essa aí é espetacular, lançamento recente. Tem a camisa número 4, a combinação 4, combinação 5. Vocês podem ver que altera aí os meiões, os calções, o calção, né, e também a camisa. Faz essa mudança aí pra sempre ficar diferenciado. E só vai, molecote! São Januário naquele pique. Tem até a taça ali do Romário, né? São Januário é muito maneiro. Olha só aí o desenho do Vasco no túnel de acesso deles, com essa camisa nova que é realmente incrível, surreal. É a camisa mais linda do futebol brasileiro. E eu posso falar isso porque eu sou flamenguista, mano. Eu não tô sendo clubista ao elogiar o uniforme do Vasco. E que maneiro, né? Olha as torcidas segurando aquelas bexigas nas cores do time. Aquela festa maneira antes da jogatina. Como vocês viram, todos os jogadores aí também fazem se atualizadas pra mostrar que, mano, a gente fala e mostra na cara. Agora saca só esse sistema de câmera. Olha só, rapaziada. Parece ou não parece um jogo real? Essa câmera já vem assim que você instala. É a câmera estádio personalizada. Mas, obviamente, tem as câmeras originais, tem mais próximas, tem mais curtas, na vertical, tem mais longas, pelo lado. Cara, você pode escolher a que você quiser. Mas essa aqui eu tô deixando pra vocês verem que realmente mostra um realismo absurdo. E se você tiver tirar o nome dos jogadores ali, embaixo, tirar também aquele mapa do gramado, cara, fica a mesma coisa de uma partida real de futebol. Tem todas as transmissões reais, os placares, não só aí do Brasileirão da Globo, tem também do Sport TV, do Premier, do SBT, da ESPN. Cara, todos os placares originais de todas as competições, você consegue colocar isso. Lembrando que essa parada é toda só pro patch, só pra PC. Se você quiser pra console, infelizmente, é inviável. Console tem os option files aí na descrição com o máximo que o console suporta. São times atualizados, são elencos e são o máximo do máximo. Se você quiser conferir, tem o vídeo aí nesse link da descrição também, onde eu mostro exclusivamente o option file tanto pro PES 2020 quanto pro PES 2021. São praticamente a mesma coisa, todos completassos. E vamos chegando na cara do goleiro, vem saindo, Tomar na rede! É gol do Vasco da Gama, saca só no detalhe aí o uniforme lindão deles, tatuagem pra todo mundo. Saída errada do goleiro no domínio, o zagueiro já entregou, a gente mandou essa bola e eu achei que o zagueiro tentou fazer a linha do impedimento. Saca, mano! Olha só a faixa aí de todos os jogadores pra vocês verem no detalhe. Jogadores do Vasco, o Coutinho também, que maneiro as tatuagens dele. Aí jogadores mais à frente no meio campo, indo pro ataque, olha só o capitão ali, o Verrete. Jogadores do Vitória também pra vocês verem nos detalhes. Tô botando girar a câmera, todo mundo já deve tá maluco ali, ó. Mas pra mostrar, ó, que todos realmente, até times aí como o Vitória, que talvez não tem grandes jogadores famosos, além do Osvaldo e outros aí já veteranos, os caras também mais novos, tem sua face real, tem as tatuagens, tem todos os detalhes. E a bola aí do brasileiro pra mostrar mais uma vez. Jogadores aí da defesa do Vasco também, ó, que maneiro. Caraca, véi! É muito real, na moral. E aí nessa câmera que a gente viaja sobre o gramado, eu mostro os detalhes aí da arquibancada, ó, os mandeirões do Vasco, bota eles pra mexer, ó, soltando o replay, vocês podem ver tudo. Olhando aqui mais do canto, a torcida ali na arquibancada com o uniforme do Vasco, alguns com o uniforme titular, outros com reserva, terceiro uniforme também. Olha só ali os câmeras mexendo, olha que maneiro esse detalhe. Ah, cara, isso é incrível! aí os ídolos vascaínos, o Juninho, o Roberto Dinamite, o Felipe, né, me parece ali. E, cara, é isso, mano, é o realismo do realismo. Sente a pressão de um super, hiper, mega pet, você pode adquirir agora primeiro o link na descrição. Tem esse super pet pra PES 2021, tem o super pet aí pra PES 2017, 2013, você pode ter todos, e os três são 100% atualizados, tem a opção também de você adquirir os option files pra console, PS4 e PS5, também com o máximo que o console suporta. Eu não vou mostrar todas as atualizações de uniformes, porque todos os uniformes estão completos, mas eu mostrei a lista ali agora há pouco, já dá pra vocês saberem quem torce pra cada time aí, pode ficar tranquilo que são todos mesmo. E, molecada, antes de fechar esse vídeo, tô mostrando aqui um vídeo que eu fiz há seis meses atrás, pra vocês terem uma ideia de todas as narrações que tem aqui nesse pet. Hoje elas estão ainda mais atualizadas, mas nesse dia que eu gravei, eram 20 narrações diferentes e tem mais combinações hoje em dia, narrações brasileiras. No exemplo que eu mostrei pra vocês, eu acabei não deixando narração no jogo pra eu poder falar em cima, mas aqui você pode analisar que nesse vídeo, cara, eu deixei literalmente todos os narradores, botei o nome deles ali no lado, deixei eles narrarem um gol pra vocês sentirem aí na pele a diferença de cada narração. É incrível! Confiram esse vídeo, só eu clicar aí no YouTube, 20 narradores brasileiros PES 2021 geração gamer. Vai aparecer esse vídeo aí pra vocês, qualquer coisa eu deixo ele aí também na descrição. Tamo junto, é nóis, agora sim, e até a próxima! Má!